Música Trabalhador Porto-Tíbar, a aloação, greve, rodesize, sirene direito e indemnização da companhia 2WG Gridline. Porto-Tíbar, a aloação, greve, rodesize, sirene direito e indemnização. A aloação, greve, rodesize, sirene direito e indemnização da companhia 1WG Gridline. Eu agora, a minha posição é firme, se vai rir a... Hoje não é uma questão de resposta, eu acho que é a continuação da lei, né. Mas hoje não é os comandos, os policiais, nós temos que estar aqui, eu acho que é conhecimento para a gente, mas eu acho que é o proceder de lei, né. E é um momento, né, total, trabalhador, se você vê que agora é um ramo, que é pelo menos 80 e tal. Mas ainda não há conta do número que durante a saída, mais de 300 e tal saída, o direito vai acompanhá-lo. Nós temos o gerente da companhia, o WG Grid Line, o direito do trabalhador da companhia do selo de indemnização, a companhia do selo do selo de estabelecimento, o projeto Porto Tibar, o projeto determinado. O que nós temos aqui na Copa de Sira, o Branillo do Selo de Etia? Durante a companhia do Sira, sempre o direito do Amifo, o significado do Afon, o direito do Boço. A saúde do trabalhador Sirajalo, a rede de reconhecimento foi parte da Polícia Municipal de Kisá, não é a Polícia Haruka Trabalhador Sirafila, onde a bela perturba o movimento do transporte público. Polícia Mossoso Trabalhador Siratohalo, carta de Bucafati Nebeseguru, onde a bela perturba o serviço e a Porto Tibar. Zildara Uzo, Clementino Maia, GMN. Legenda Adriana Zanotto